Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, que é algo que muita gente passa. Esse vídeo foi sugestão de uma seguidora lá no Instagram. Ela me pediu para que eu falasse um pouco mais sobre isso, que eu falasse sobre esse tema no canal. E aí eu até abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi para o pessoal falar se alguém estava passando por isso, se alguém já passou por isso. E eu fiquei muito surpresa porque foi uma enxurrada de mensagens. Muitas mensagens de pessoas falando que passaram por isso ou que têm o desejo de passar, mas que se sentem perdidas em relação a isso. Então eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal. Mas eu já quero pedir, se você está chegando agora no canal, já quero pedir para você se inscrever, venha aqui fazer parte da nossa família do YouTube. Deixa o like também, que é muito, muito importante. E deixa seu comentário por aqui também, porque sempre na primeira hora eu fico aqui interagindo com vocês, lendo os comentários, conversando, enfim. Então não deixa de comentar aqui, tá bom? Mas, Jenny, você nunca fez uma transição de carreira. Por que você vai falar sobre esse tema? Bom, é verdade, eu nunca fiz uma transição de carreira, mas ano passado eu fiz uma transição de nicho. Eu falava sobre um assunto e eu resolvi abordar outro assunto, principalmente no Instagram. Aqui no YouTube não tanto, mas no Instagram isso aconteceu. Eu quis compartilhar mais sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, que é algo que eu trabalho há anos. E eu enfrentei muitos julgamentos e muitos conselhos quando eu decidi mudar, né? Então eu sei o quanto é difícil você querer mudar, você querer fazer uma coisa diferente e ter medo desse julgamento. Ficar perdida, porque a gente é bombardeado de informações, bombardeado de conselhos. E muitas vezes a gente se perde, a gente não consegue tomar uma atitude por medo, por bloqueio. Então é justamente sobre esse ponto que eu quero falar hoje aqui no vídeo com vocês. Sobre essa mudança, sobre esse pensamento, sobre esse autoconhecimento pra decidir mudar, pra escolher o que é melhor pra você. Então vamos imaginar, por exemplo, que você seja uma arquiteta. Aí você decide que você não quer mais ser arquiteta. Você decide que você quer fazer cursos profissionalizantes sobre marketing digital e que você quer atuar nessa área. E aí você chega pra sua família, pros seus amigos e fala Olha gente, eu não quero mais ser arquiteta, eu não me vejo, não me encontro mais nessa profissão. Eu decidi que eu quero mudar. Eu vou fazer curso profissionalizante na área de marketing digital, eu vou me profissionalizar nisso e eu vou mudar de carreira. Imagina os julgamentos e os conselhos que você vai receber. Provavelmente inúmeros, né? Muitos conselhos, muita gente falando pra você não fazer isso. Porque as pessoas de fato elas ficam preocupadas, né? São anos ali que você estudou arquitetura, anos que você se dedicou em uma profissão. E aí você começar tudo de novo. As pessoas não veem isso com bons olhos. Porque as pessoas se preocupam com você. E muitas vezes as pessoas elas te dão conselhos com base no que elas fariam pra vida delas e não pra sua vida. Então, na verdade o que você precisa é ter esse autoconhecimento e saber o que é melhor pra você. Porque ninguém vai te conhecer e saber dos seus medos, dos seus desejos, dos seus sonhos. A não ser você mesma e Deus. Então, o ponto principal é o autoconhecimento. É você se autoconhecer e saber o momento de mudar. O momento de que aquilo não tá te fazendo bem. E que você precisa de novos ares. Precisa de algo novo. Inclusive, eu abri uma caixinha lá no Instagram, como eu falei pra vocês. E eu recebi, gente, uma enxurrada de mensagens falando sobre esse assunto. Eu fiquei até muito surpresa. Eu achei que não fosse ter tanta resposta. Mas teve muita resposta e eu vou mostrar algumas aqui pra vocês. A Fran, ela falou. Amei, já tô ansiosa pra ver. Eu sou professora, mas estou indo para o marketing digital. No momento afiliada. A Jéssica falou. Estou nessa transição. Vai ser muito importante o vídeo. A Amy Aparecida falou. Eu sinto muita vontade. Só não tenho coragem, pois minha vida estacionou de sete anos depois. A Vitória falou. Eu já passei por isso. Estou na transição de fazer funcionar no digital pra sair do CLT. Teve muita mensagem, gente. Teve muita mensagem também de pessoas falando que tem esse desejo, mas que se sentem perdidas. Que elas querem mudar. Elas querem algo novo, mas elas não sabem o que fazer. Então, essa questão de não saber o que fazer e de pedir conselho pras pessoas e as pessoas te darem conselhos errados é algo que às vezes nos paralisa realmente. E eu passei por isso. Porque imagina que quando você decide mudar e você fala pra família, pros amigos, você já vai receber ali uma enxurrada de informação e de gente falando pra você não fazer aquilo. Imagina quando você tem a sua vida exposta na internet, as pessoas gostam daquilo que você compartilha e você decide que você quer compartilhar outra coisa. Esse julgamento e esses conselhos não tão positivos, ele vem em dobro, em triplo, em quadruplo. É uma enxurrada de julgamentos e de pessoas tentando te aconselhar. Então, isso pode nos bombardear de informação e a gente tem uma overdose de informações, de fato, né? Então, essa é a grande questão. Esse autoconhecimento. Então, o que me fez querer mudar? Primeiro, esse autoconhecimento. A busca pelo meu autoconhecimento. E isso aqui é uma coisa que, inclusive, eu abordo dentro do meu curso, que é o método seus do marketing. Que é o método que te ensina passo a passo tudo que você precisa saber pra empreender no digital, pra trabalhar no digital. Seja no seu próprio produto ou trabalhando com afiliada, que é quando você se afilia a produtos e ganha comissão por isso, né? Você é comissionada. Então, dentro do método seus, a gente começa trabalhando justamente a sua vocação, o seu autoconhecimento, mentalidade, posicionamento, imagem, postura. A gente começa trabalhando tudo isso pra depois, sim, chegar no, de fato, como ganhar o dinheiro, né? Porque eu acho que essa raiz, esses princípios, é o que faz toda a diferença. Esse autoconhecimento. Porque não adianta você escolher algo, ah, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui dá muito dinheiro. Mas isso aqui não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua personalidade. Não vai durar. Não vai durar porque você não vai se encontrar naquilo ali. E muitas vezes, quando a gente decide a nossa profissão, é algo um pouco injusto, né? Lá com 18 anos, mal saiu das fraldas, precisa encontrar uma faculdade, uma universidade, porque todo mundo falou que precisa começar naquele momento. Então, a gente, às vezes, acaba decidindo sem nem ter certeza do que quer fazer. E vai passar ali alguns anos, alguns bons anos da vida fazendo aquilo. E se você não tem a coragem de mudar e de fazer uma transição de carreira, você pode passar o resto da vida fazendo a mesma coisa, sem ser aquilo que você deseja. Então, alguns pontos muito importantes pra você identificar se é o seu momento de mudar ou não. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não me sentia feliz e completa fazendo só o que eu estava fazendo. Eu sentia que eu precisava de algo a mais. Eu sentia que eu precisava de um propósito maior. Que trabalhar só fazendo o que eu fazia, trabalhar só por mim mesma, ou trabalhar só pra ter o meu salário no final do mês, pra pagar as minhas contas. Isso não era um propósito que estava me fazendo feliz. Eu precisava de algo a mais. Eu precisava de um propósito de gerar transformação na vida de outras pessoas. E por mais que eu saiba que os vlogs e os conteúdos de lifestyle que eu trago no YouTube ajuda muita gente e transforma muita gente, eu precisava de algo que eu realmente pudesse ver as pessoas sendo transformadas, sabe? Porque eu acredito muito que a gente se sente completamente realizado quando nós servimos ao outro e a gente gera transformação na vida do outro. Ano passado, quando eu resolvi dar a minha primeira mentoria sobre negócios digitais, sobre marketing digital, foi algo transformador pra mim. Eu fiquei muito feliz fazendo isso. Eu amei ensinar, eu amei ver as pessoas tendo transformação de fato. E eu descobri que isso era uma paixão, que eu amava empreender, que eu gostava muito de fazer isso. E até então eu trabalhei durante muito tempo, eu trabalhava como afiliada, que é quando você revende produtos de outras pessoas e é comissionada por isso. E eu trabalhava só pra mim, eu tinha vergonha de falar sobre dinheiro, eu tinha vergonha de falar que eu ganhava dinheiro no digital. Inclusive, de vez em quando eu recebia comentários aqui na internet falando assim, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida, para de ficar. Pegando dinheiro emprestado dos outros pra pagar sua conta, sendo que, gente, eu é que bancava tudo, entendeu? Eu e meu marido, que a gente banca 100% das nossas contas. Nunca teve ajuda de ninguém. Então eu sempre trabalhei no off e nunca compartilhei o que eu fazia. E aí eu resolvi que eu queria ajudar outras pessoas a fazer isso também, sabe? Que eu precisava de um propósito maior. Então esse ponto é um ponto crucial, é um ponto muito importante de você pensar. Qual é o seu propósito? Você tem um propósito naquilo que você faz? Ou você tem um trabalho apenas pra pagar as suas contas no final do mês? Porque se você tem um trabalho só pra pagar as suas contas no final do mês, vai chegar um momento que você vai cansar. Vai chegar um momento que aquilo vai começar a te incomodar. Que você vai querer o brilho nos olhos, sabe? De ver outras pessoas sendo transformadas através do seu trabalho. Então não importa se é através... Ah, se você é uma manicure, se você é uma cabeleireira, se você é uma arquiteta. Não é só o trabalho em si, é a transformação que você traz na vida das pessoas. E isso é muito importante. Isso é o que nos motiva a fazer o que a gente faz. Então esse é o primeiro ponto muito importante de você pensar. Qual é o seu propósito? Você tá trabalhando em cima de um propósito? Outro ponto muito importante. Você tá se sentindo completa com isso que você faz? Ou tem algo te incomodando? Tem algo que tá te incomodando, que tá fazendo você querer algo a mais? Se tem algo te incomodando, algo que faz você querer algo a mais, vá atrás disso, sabe? Não fica olhando só as pessoas vivendo algo extraordinário, vivendo algo incrível. E não tentando fazer aquilo, não arriscando em fazer aquilo. Porque eu vejo muita gente que passa por isso, sabe? Vê lá... Ai, muita gente tendo sucesso no marketing digital, por exemplo. Que é a área que eu atuo. Vou dar esse exemplo aqui, né? Então eu vejo muita gente que fala... Ai, eu vejo que a fulana tem sucesso no marketing digital. Jane, eu vejo que tu tem sucesso, que tu consegue ganhar bem no marketing digital. Mas eu tenho medo, eu tenho medo de tentar e não arriscar. Gente, ficar sentado no sofá, olhando os outros terem sucesso, não te leva a lugar nenhum. Então você sempre tem que parar pra pensar isso. O que eu tenho a perder se eu arriscar? Se eu arriscar, se eu fizer, o que eu vou perder com isso, sabe? E muitas vezes você não tem nada a perder. Se você arriscar de você entrar num curso, se você arriscar de você aprender uma área nova, de você mudar de profissão ou começar a estudar algo novo, o mínimo que vai acontecer é de você adquirir conhecimento sobre algo novo. De você adquirir conhecimento sobre aquilo que você ainda não conhecia. E conhecimento nunca é demais. Então não tenha esse medo de arriscar. E aí um ponto crucial. Jane, eu quero mudar, mas eu não faço ideia do que fazer. Eu não faço ideia de pra que lado ir, pra que carreira mudar. Eu não consigo me encontrar em nada. Eu tô perdida, me ajuda. Que é algo que eu recebi muito, né? E que eu recebo constantemente. Então o primeiro passo, algo muito importante, é você pensar o que você ama fazer. O que você faz, mesmo que de graça? E eu vou dar o meu exemplo aqui pra vocês. Eu sempre dei consultoria de graça pras minhas amigas, no direct do Instagram, pra pessoas que vinham me pedir ajuda sobre marketing digital. Eu não falava abertamente sobre isso, mas as pessoas me procuravam sobre isso. E eu amava falar. Ah, então quando eu tava assim no off com as minhas amigas em casa, quando eu recebia amigos em casa, o papo que eu amava falar, o papo que eu gosto de conversar, é sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Eu amo ajudar pessoas nisso. E esse ponto é muito importante. O que você ama fazer? E quando eu escrevi isso, e eu coloquei que eu amava ajudar pessoas relacionado a marketing, relacionado a empreendedorismo, eu não tinha objetivo nenhum ainda de mudar e começar a falar sobre outro assunto. Eu não tinha o menor objetivo. Eu só tava me sentindo perdida e eu não sabia o que fazer. Eu sentia que eu queria uma mudança, mas eu não sabia, eu não fazia ideia do que eu queria pra minha vida. Eu não fazia ideia do que eu queria mudar. E aí eu preenchi isso. Esse foi o primeiro ponto, né? O que eu amo fazer? Eu amo me comunicar, eu amo gravar vídeo, eu amo ensinar pessoas sobre edição, sobre gravar vídeo, eu amo ensinar pessoas sobre empreendedorismo, sobre trabalho na internet. Isso é o que eu amo. O segundo ponto, no que você é boa, ou no que você é bom, não sei se tem homens aqui, né? Mas no que você é bom fazendo? Esse ponto também é muito importante, porque às vezes aquilo que você ama não é naquilo que você é bom. E às vezes você tem uma habilidade, às vezes você tem algo que outras pessoas te procuram por aquilo. Então quando alguém vem te pedir ajuda sobre algo, né? Falar, ah, Joana, oh, Andréia, não sei qual é o seu nome aí, mas, oh, fulana, me ajuda nisso aqui, sobre o que é que as pessoas te pedem ajuda. Nesse ponto, quando eu preenchi isso, eu falei, bom, as pessoas sempre me procuram quando elas precisam de ajuda com o Instagram, quando elas precisam de ajuda com o YouTube, quando elas precisam entender métricas, quando elas precisam de ajuda com organização, produtividade, sobre empreendedorismo. Isso é uma coisa que as pessoas sempre me procuram. E aí eu falei, é, pois é, não tá dando nada certo, né? Eu acho que eu não me conheço direito, porque se eu amo isso e se as pessoas me procuram por conta disso, eu não tô fazendo nada disso, tem alguma coisa dando errado. E eu ignorei, ignorei as respostas. E por último, pelo que que você pode ser pago? Diante dessas duas perguntas, né? Pelo que que você pode ser pago? Pelo que que tem demanda de mercado? Porque de nada adianta você ter um conhecimento, você ser muito bom naquilo, você amar fazer aquilo, sendo que as pessoas não têm interesse sobre aquele assunto. Então, pelo que que as pessoas te pagariam pra fazer isso, né? Que você pode ser remunerado? A junção dessas três respostas é o seu nicho, é aquilo que você escolhe fazer. E aí, até essa semana, eu tava ajudando uma pessoa no Instagram, no direct do Instagram a respeito disso, e eu falei, né, sobre essas três questões, e ele me respondeu assim, é, pois é, mas eu não sou, eu não sou bom em nada, eu não sou expert em nada. Não é que ele não é bom em nada, mas ele não é expert em nada, né? Ele não tem conhecimento suficiente em algo pra poder ensinar, pra poder passar pra frente. E talvez você pense isso também, né? Você responda aí se você fala, poxa, mas eu não sou bom em nada. Não tem nada que as pessoas me procuram, não tem nada que eu faça com excelência, ou que eu seja referência em algo. E aí é que chega o grande ponto. Se você não é referência em nada, se as pessoas não te veem como referência em nada, você pega aquilo que você ama fazer, aquilo que você adora, que você faria mesmo de graça, e você começa a estudar isso. Aquilo que você ama fazer, isso que você ama fazer, se você ainda não tem conhecimento suficiente pra que as pessoas te paguem por isso, você começa a estudar, e você começa a documentar a sua jornada, você começa a mostrar pras pessoas a sua mudança de carreira, a sua transição, aquilo que você tá aprendendo, mostra pras pessoas, as pessoas gostam de acompanhar a sua história, de acompanhar a sua evolução. Inclusive, isso foi um erro meu no ano passado, porque durante o período que eu tava me sentindo perdida, eu não compartilhei com as pessoas. E teria sido muito mais fácil se eu tivesse sentado e falado, olha gente, eu tô me sentindo perdida, talvez vocês vão ver algumas mudanças por aqui, porque eu tô me reencontrando, e vai ser um prazer mostrar isso aqui pra vocês. Quando eu tiver me reencontrado, eu vou chegar aqui e vou falar, mas por enquanto eu tô me reencontrando. Então teria sido muito bom se eu tivesse feito isso, mas eu não fiz. Então, eu tô passando isso pra você. Esse aprendizado, documente a sua jornada. As pessoas gostam de acompanhar as jornadas, as pessoas gostam de acompanhar o processo. E você não precisa estar tão à frente da pessoa que você vai ensinar. Você só precisa saber mais que ela. Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber mais do que aquela pessoa que você vai ensinar. Então, uma manicure que vai criar um produto, vai criar um curso ensinando a fazer unhas. Ela não precisa saber tudo de inglês, ela não precisa saber tudo sobre marketing digital, ela não precisa saber tudo sobre... Sobre tudo. Ela precisa saber aquilo que ela faz. E precisa saber ensinar aquilo. E tá ótimo. Eu não sei fazer unha. Então, eu sei sobre muita coisa. Eu sei sobre marketing digital, eu sei sobre empreendedorismo, sobre gestão de marca, sobre marca pessoal, mas eu não sei sobre unha. E eu não preciso saber. Porque eu preciso saber sobre aquilo que eu ensino. E eu não preciso saber tudo sobre aquilo. Muita coisa você vai aprender no processo. E é isso que é incrível. Você aprende no processo. E é essa jornada que você precisa documentar. Que você precisa mostrar para as pessoas. E fazer as pessoas participarem desse processo. Quanto mais você envolve as pessoas, quanto mais você mostra para as pessoas sobre aquilo que você faz, sobre o que você está sentindo, mais você conecta e mais as pessoas vão caminhar com você nesse processo também. Então, é muito importante esse autoconhecimento. Esse é o pilar principal. Você se conhecer. Você saber o que você quer para a sua vida. Diante das perguntas que eu coloquei ali para você. Para que você tome o rumo. Para que você direcione aquilo que você quer fazer. Porque julgamento vai ter. E vai ter muito. Mas eu até postei uma frase lá no Instagram essa semana. Inclusive, se você não me segue por lá, vai lá me seguir. Que fala assim, ó. Só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Então, não aceite sobre a sua vida crítica de quem não sabe um terço do que você passa. Só você sabe das suas lutas e das suas dores. Então, não aceite sobre a sua vida aquela opinião, aquela opinião que não foi pedida. Entra por uma vida e sai pelo outro. Tá tudo bem. Você continua vivendo a sua vida. Você continua fazendo o que você faz. E eu acho que isso é o que mais incomoda as pessoas. A pessoa que consegue simplesmente ignorar e seguir a vida e ter sucesso no que ela faz. Então, se alguém está te colocando para baixo. Se alguém está dizendo para você que você não vai conseguir. Que isso daí não é para você. vá tão longe que você não possa mais ouvir essas pessoas. Simplesmente ignore. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Tampar os ouvidos e seguir em direção ao nosso projeto. Seguir em direção no nosso caminho. Porque, no fim das contas, ninguém vai lutar os seus sonhos por você. Ninguém vai batalhar pelos seus resultados a não ser você mesma. Então, desculpas e justificativas e isso aí aquilo não vai te levar em lugar nenhum. Então, levanta do sofá e faça. Porque ficar sentada no sofá olhando os outros terem resultados e só duvidando daquilo, só achando que aquilo não é para você, realmente não vai ser. Se você não tentar, não vai ser. Você ficar parada no mesmo lugar, daqui cinco anos você vai continuar ali. Enquanto outras pessoas evoluíram porque elas tentaram. E até dar certo, gente, vai dar errado muitas vezes. Muitas vezes. E isso é completamente normal. Então, quanto antes você começa, antes você erra, antes você ajusta para poder acertar. Combinado? Ai, gente, falei demais aqui. Acho que esse vídeo já está super grande, né? Porque eu falei um monte aqui. Mas é porque é um assunto que eu amo. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro ajudar pessoas, principalmente quando eu já passei por algo. E eu passei por isso. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, te direcionado a escolher o que você vai fazer, a pensar com mais clareza. porque eu sei que pode ser muito difícil passar por uma transição de carreira ou uma transição de nicho, que seja, que foi o que eu passei aqui dentro do digital. Eu te desejo muito sucesso naquilo que você escolher fazer. E para quem ainda não é aluna do Métodos Seals e quiser fazer parte, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso para você conhecer. Dentro do Métodos Seals, a gente aborda tudo isso que eu já falei para vocês lá no começo. A gente trabalha a sua vocação, mentalidade, posicionamento, gestão de marca, branding. E você vai aprender diversas profissões dentro do marketing digital, além de aprender como trabalhar no seu próprio produto, vendendo o seu próprio produto, empreendendo no digital e também trabalhando como afiliada. É um curso muito completo, tem contabilidade para empresárias, tem planejamento financeiro, tem módulo de social media, editor de vídeo, Canva. É um método muito completo e eu tenho certeza que se você deseja empreender no digital, esse curso vai ser transformador na sua vida. Tá bom? Não sai do vídeo sem deixar o like que é muito importante, se inscreve se é novo por aqui e deixa o seu comentário que vai ser um prazer te ajudar. Um beijo, fica com Deus e tchau!